Gala nova aí, da General, tá mostrando detalhes pra vocês, é só uma lavada um pouco suja, mas nova, nova, nova gala, beleza? Eu não passei aqui com ela aqui, né? Diferenciado, só dá uns cantos aqui, pra ver, dá uns cantinhos, General, pegada, na pegada, quase, ah, dá um serbito de ordem fácil demais, é mato, trato, passei, tchau, aí é, a jogadela é essa aí, forro retirado, eu vou lavar essa gala, vou mostrar pra vocês aí em detalhes, viu? Uma das melhores galas aí pra se bitar que eu acho, viu? Vou ter ela dentro de queria aí do nosso parceiro Marcos aí, beleza? Essa General é show, rapaziada, é show, papai. Nessa venda, troca de galas mais não, rapaziada, já troquei de galas mais que tudo, mas essa daqui para, beleza, rapaziada? A General tá aqui, tá, viu? Olha, uma dica que eu conto a vocês, galera, sempre, emparei o seu se bit, rapaziada, seu se bit não enfria dentro de casa, não, se ele se der com o outro, ele não enfria, galera, não enfria, depende se você andar ou não, ele não vai esfriar, pra vocês que não tem tempo, faça a parede do seu se bit dentro de casa. Essa é uma dica que eu dou pra vocês aí que cria passarinho, que é foguear, principalmente passarinho de ordem, viu? Passarinho de ordem, beleza? Aqui tem ordem, tem a outra dentro de casa. Olha pra aí como esse bit tá. Vinha andando com ele, eu tava esses dias, viu? Tava andando com a costa branca, aí depois da costa branca eu deixava dentro de casa, por conta que aqui tá arriscado, né, o cara tá andando passando até tarde. Eu lembrei, entendeu, galera? Essa aqui eu vou dar um passeio com ela, já vou botar dentro de casa. É, rapaziada, aí aqui não tô dizendo. O segredo é, você tem uma parede dentro de casa, ela me pariu com o quê? Com a costa branca. E tá assim, ó. Esfria não, galera, esfria não. E vi depois que emparei com outro, rapaziada. Nesse vaporzinho aqui, nesse modelinho. Acho que nem MC Luan agora. Nesse modelinho. Então é isso, rapaziada. Emparei esse bit, viu? Emparei, vale a pena. Tá pego, olha, vim. Vem uma caçamba ali agora, vou tentar ir pra frente mais, rapaziada, por conta do barulho, beleza? Quando eu sempre ia com esse bit menininho. Tá aí pra cá pra frente agora, vou, rapaziada. O barulho da caçamba. Beleza? Então é isso, rapaziada. Então, vocês também que não me seguem, rapaziada. Já não me deixem de seguir lá no Instagram. Tá na descrição do vídeo aí, meu link do meu Instagram. Me segue lá, tá tendo sorteio também top lá. É só você seguir as regras, procurar foto pra comentar. E tá seguindo no meu canal aqui, né? Só isso que você tem que fazer. Só essas simples coisas. Tá me seguindo aqui no YouTube e no Instagram. E comentar na foto lá. Vocês já estão participando automaticamente, beleza? Não perca essa chance aí de participar de um kit de placa resinada, né? Então já faço esses dois passos aí. E também, galera, não deixem de seguir nos passos do Jarrão Placas. O Instagram dele aí também tá na descrição do vídeo, beleza, rapaziada? Tanto ele tem Instagram, como tem canal do YouTube, né? Aproveita também e já segue o nosso parceiro Jarrão Placas aí no YouTube. Você vai procurar lá. Jarrão Placas, vocês encontram lá, beleza? Então já procura aí pra fazer parte aí de sorteio aí topadão aí de um kit de placa aí. Então é isso, rapaziada. Só mais um passeio aqui com a CBT general, né? Vou tá finalizando o vídeo por aqui. Então é isso, rapaziada. O segredo é esse, olha. Tá cantando mais do que o normal. Tô percebendo resultados. Faço a parede do seu CBT de casa. Vendo a mão CBT de ordem. Tem que adquirir outro pra fazer a parede pra ela cantar mais. Pra você que não tem tempo, né? De andar. Então é isso, eu vou mostrar agora dela também, o parceiro com ela. Espero que vocês tenham gostado. Deixa seu like aí no vídeo. Compartilha com os amigos. Se inscreve no canal. Não esqueça de ativar o sininho de notificações pra receber todos os vídeos novos que eu estiver postando aqui. Beleza, rapaziada? Tem vídeo top aí ainda. Então fica ligadinho no nosso canal aí, beleza? Tamo junto. Eu vou tá mostrando essa galera no detalhe quando for lavar ela. Esse aqui já vai ser outro vídeo quando for mostrar ela. Beleza? Daqui pra quarta, ou quinta, ou sexta vai tá saindo vídeo dessa galerinha aqui lavando ela. Mostrando o forro dela retirável. Uma das melhores galerias com a CBT. Entendeu? Então é isso. Falou. Tamo junto, rapaziada. Um forte abraço aí. E que todos tenham um bom dia aí. Depende da hora que vocês estejam assistindo. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Tamo junto.